Estamos na praia de Jacumã Naquele vídeo anterior Eu já estava aqui, mas Pensei que era Itaquena, mas não era Então é Jacumã, olha só A qualidade da água E eu estava aqui Vamos pegar a mão E aqui é sinistro para andar Não dá para andar não Porque A areia da Ou foi eu que adentrei muito Ou é porque A areia mesmo é É sinistra para andar Mas Vamos trabalhar Nisso Vamos verificar se É isso mesmo Certinho Olha a abertura A natureza é coisa séria né Olha os bancos Os corais né Só coral Muita coisa Olha só Olha a vista Olha só Olha só Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esses corais. Já estamos indo. Tranquilo.